Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trazer uma análise sobre a atuação do João Cruz contra a equipe do Belgrano. A grande chance da vida do João Cruz até agora pelo Atlético, né? Um jogo grande, um jogo de mata-mata de competição sul-americana. E o João Cruz recebe essa oportunidade de substituir o Bruno Zapelli, que é nada mais, nada menos do que o líder de assistência da temporada, um dos jogadores que mais participou em gol da temporada, o líder de chance criada do Atlético na temporada. E eu quero começar o vídeo falando que o Atlético sentiu falta do Bruno Zapelli, principalmente quando chegava no último terço. O Atlético tinha Christian e tinha João Cruz em um movimento muito parecido. Acho que são jogadores que se assemelham muito, muito concorrentes, assim, ali por uma vaga desse terceiro homem de meio campo. A gente perdeu esse cara mais criativo. A gente perdeu esse cara de capacidade de passe, temporizar a jogada. O Bruno é uma coisa, o João Cruz é outra completamente diferente. Então, acho que nesse sentido, a gente sentiu muita falta do Zapelli, principalmente em um momento ali no primeiro tempo, que o Atlético estava muito afobado, que o Atlético estava, assim, errando, porque estava ansioso para tentar empatar o jogo mais rápido possível. Mas isso não fez com que a partida do João Cruz fosse ruim, muito pelo contrário. Acho que dá para tirar lições muito positivas do que foi o jogo do João Cruz e acho que a melhora do Atlético tem muito a ver também com o nosso piado caju. Então, vou pedir o like, vou pedir para você se inscrever no canal, lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos e com sua moral eu consigo renovar com a KTO, né? Então, dá essa fortalecida, colabora aqui com a gente, que faz muita diferença para nós. Rapaziada, vamos lá, vamos entender o porquê o João foi uma das principais peças responsáveis pela melhora do Atlético. O Atlético, no momento mais confuso do jogo, que foram os 25, 30 minutos iniciais, era um time que atacava de maneira muito direta, atacava de maneira muito apressada e perdia muitas bolas, não conseguia se estruturar no campo do adversário, não conseguia se manter no campo do adversário. O que isso, no final das contas, acabou gerando? Isso acabou gerando um cenário ali que o Atlético perdia a bola, tomava a transição, perdia a bola, tomava a transição, perdia a bola, tomava a transição. Quando o Atlético começa a crescer, quando o Atlético começa a melhorar? O Atlético começa a crescer, melhorar, se estabelecer, a partir do momento que o meio campo começa a ser mais participativo. Fernandinho começa a entrar mais no jogo, o Cristian começa a entrar mais no jogo e o João começa a entrar mais no jogo. Eu acho que esse foi um fator fundamental para o Atlético conseguir se estabelecer na partida. O grande ponto é que o João estava numa zona mais influente para o Atlético atacar, porque era Cristian pela direita, comecei e meia João pela esquerda. E foi a partir do lado esquerdo que a gente começou a criar mais situações. Foi a partir do lado esquerdo que o Atlético começou a ter mais perigo ao adversário. E eu acho que o João participava muito bem dessa circulação de bola, dessas construções, se aproximando do Canóbio, se aproximando do Esquivel, sabe? Em alguns momentos interagindo com o próprio Cristian, interagindo com o Fernandinho. Então se você for parar para pensar, o momento que o Atlético se organizou foi quando o João entrou no jogo. Foi quando o João começou a tocar mais na bola, participar mais, circular mais. Porque nos momentos de transição o João deu até bons passes. Tem um passe de letra que ele dá para o Canóbio, teve uma bola no começo do jogo que ele chega batendo de bate e pronto, a bola sai, mas ele está bem posicionado ali. Mas ele começa a participar de lances muito mais importantes. Se a gente pegar os números do João Cruz na partida, são números bem relevantes. 87% de acerto nos passes. A gente sempre falou, o João Cruz tem o papel de manter o nível técnico do meio campo, que é um setor que tem a responsabilidade de fazer as construções do Atlético. Então não adiantava o João só estar ali. O João precisava fazer o jogo acontecer. E com 87% de precisão de passe, é realmente um número bem relevante. Sabe? Mais de 70... Deixa eu ver aqui direitinho. Mais de 70, eu acho que eu estou falando besteira. Mais 38 toques na bola no jogo. Participou bastante, cara. Participou bastante. Aí foram duas finalizações, foi 66% dos duelos vencidos. Um garoto que parece frágil fisicamente, um garoto que parece com pouca capacidade nesse sentido, mas no jogo pegado, no jogo disputado, no jogo contra um meio campo muito físico, o João ganhou ali a maioria dos duelos. Mas eu chamo atenção também para os lances de criação que o João acabou participando. O João participa da circulação de bola do segundo gol, da pré-assistência para o segundo gol. Ou seja, estava ali dialogando com o Esquivel, botando o Esquivel numa condição boa de cruzar. O João cria aquela chance que ele cruza para o Thiago Heleno. O Thiago Heleno dá para dentro e o Canobio quase faz o gol. Então também foi importante na hora de construir perigo, levar perigo ao gol adversário. Óbvio que errou alguns lances, óbvio que quando o time sentiu ali o gol do Belgrano teve alguma dificuldade, óbvio que cruzou algumas bolas que poderia ter cruzado melhor. Mas a gente está falando de um garoto que não tem nem 300 minutos na equipe principal. A gente está falando de um garoto que jogou no Berarquio como titular no jogo e depois joga como titular um confronto de sul-americana decisivo, que vale muito. E, cara, consegue ajudar o Atlético, consegue fazer com que o meio campo funcione, mostra maturidade para competir em alto nível. Então foi uma semana muito importante para o João Cruz, mas volto a dizer, não é a mesma coisa que o Bruno Zappelli. Eu acho que a concorrência João Cruz e Christian, ela é acirrada. Eu acho que o João Cruz participando do jogo, eu acho que o João Cruz tocando na bola, fazendo o jogo girar, se movimentando, recebendo essa bola para já dar o passe de primeira, ele vem até como esse construtor melhor que o Christian. O grande ponto é que o Christian vem desequilibrando com os gols que ele vem fazendo principalmente nas Copas. Mas o João, ele vem num momento interessante de virar a primeira opção do meio campo do Atlético. O João vira uma das principais peças do banco do Atlético muito rapidamente. Se você for parar para pensar, puta, você perde o Zappelli, você tem a opção do Nicão, e o Varini confia no João Cruz, mostra que o garoto está com muita moral. Mostra que o garoto está com muita capacidade de ter ali o lugarzinho dele no elenco, e ele só está tendo essa capacidade porque, cara, é óbvio, né? Vem conquistando através do campo. Vem recebendo essas chances porque vem fazendo acontecer através do campo. Ah, Thiago, mas você não acha que o João pode melhorar? É óbvio que eu acho. São apenas, sei lá, cinco, nem dez jogos que o João deve ter no principal. É um processo de amadurecimento que, cara, a gente vê o Christian amadurecendo até hoje. O Christian tem 23 anos, o João tem cinco anos a menos. A gente vê o Zappelli, que é um jogador que já passou por seleção e tudo mais, amadurecendo até hoje. Então ter essa cobrança com o João de um jogador pronto é injusto até com o jogador. Mas o que ele já conseguiu entregar ao Atlético é muito bom. O Atlético que, em um momento que precisava de reforços, encontrou no João Cruz mais uma peça para o meio campo, mais uma peça para o meio campo com as características que o Varini quer, mais uma peça para o meio campo que tem um potencial de crescimento absurdo, mais uma peça para o meio campo que tem boa capacidade criativa, mais uma peça para o meio campo que tem capacidade de finalizar, de chegar na área, de gerar lances de perigo. Então no momento que a diretoria do Atlético falha, a base surge ali como uma opção e o João surge como um belo reforço ali para o professor Martim Varini. Valeu, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Deixa aqui nos comentários o que você achou da atuação do João Cruz e, mais do que isso, se inscreve lá na Cateu utilizando o código 3 pontos. Valeu? Tamo junto, é nóis.